Tem gente que vocês conversam com frequência. E aí é legal você ter essa pessoa, olha, aqui por exemplo, olha, essa aqui é a tela inicial do meu celular. Eu posso colocar uma conversa com alguém aqui, olha, o ícone da conversa. Por exemplo, eu converso direto com a Jéssica, minha esposa. Então, ao invés de ter que vir aqui e abrir o WhatsApp, eu posso colocar a minha conversa com a Jéssica aqui. Eu posso criar um atalho e aí seria só eu tocar o dedo aqui que eu iria direto para a conversa com a Jéssica. E eu vou te mostrar agora como fazer isso. Então, a gente vai abrir o WhatsApp. Toca para abrir o WhatsApp. O que você vai procurar aqui dentro? A conversa que você quer fixar. Está aqui o da Jéssica. Deixa eu só fazer um teste aqui. Aqui já dá para fazer. Olha só. O que eu vou fazer aqui agora? Encontrei a conversa com a Jéssica. Está aqui. O que eu vou fazer? Vou tocar o dedo no meio da conversa com ela, em cima da conversa com ela e vou segurar. Eu vou botar o dedo, eu não vou apertar e soltar não. Eu vou tocar o dedo e vou manter pressionado até essa conversa ser marcada. E aqui na parte superior vão aparecer algumas opções. Olha só. Toquei o dedo e segurei. O que vocês podem ver na tela agora? Uma bolinha verde bem pequenininha aqui. E aqui em cima, algumas opções. E aí, nesse caso aqui, eu quero fazer o quê? Criar um atalho da conversa com a Jéssica. Para essa conversa aparecer na minha tela inicial do meu celular. Fora do WhatsApp, né? Direto na tela inicial. Onde eu vou apertar? Três pontinhos aqui em cima. Lembra que eu falei com vocês que três pontinhos servem para a gente acessar mais opções? Isso, se você tentar observar, você vai ver um padrão. Todo lugar que você for, não vou falar todo, porque pode ter um que não seja. Mas vamos falar assim, 90% dos aplicativos, sites que você quiser ter acesso a mais opções, normalmente vai ter o quê? Vai ter esse ícone dos três pontinhos ou uma engrenagem. Beleza? Toco nos três pontinhos, então. E aqui tem a opção, olha. Adicionar atalho para com. Para com é o quê? Para conversa. Adicionar um atalho para conversa. Está abreviado, lembra, né? Então, eu vou tocar o dedo aqui. Adicionar um atalho para conversa. Toquei o dedo. E aí, ele mostra como que vai ficar, olha. Vai ficar assim, olha. Lá na minha tela inicial. Bem pequenininho mesmo, tá? Mas não tem problema, é assim que eu quero. Eu venho aqui e toco em adicionar. Toquei aqui, olha. Vou tocar nesse botão azul aqui e adicionar. E pronto, olha. Um atalho para amor foi adicionado à tela inicial. Aqui não muda nada. Eu posso tocar na conversa com a Jéssica aqui e abrir, olha. Normal, está aqui a minha conversa com ela. Porém, quando eu estiver na tela principal do meu celular, olha. Olha a conversa com a Jéssica aqui. Se eu quero conversar com ela, ao invés de eu vir no WhatsApp aqui embaixo, eu já venho direto aqui em cima, olha. Eu toco o dedo aqui em cima. Toquei o dedo? Pronto. Já abre a minha conversa com a Jéssica de uma forma muito mais simples. Muito mais prática. Beleza? Beleza? Beleza?